Seja muito bem-vinda, sou a Andrea Moreira, especialista em mudança de hábitos. Estou aqui nesse desafio com uma missão muito grande. Agora vai levar você do ponto A para o ponto B, que é o emagrecimento definitivo. Mas eu estou fazendo a minha parte e você precisa fazer a sua, que é já se inscrever no canal e ativar lá o sininho para não perder nenhuma dica. Sim, são 30 vídeos, então é muito conteúdo. São vídeos rápidos, mas com conteúdo profundo para você realmente destravar a sua mente e ter todo o conhecimento que você precisa para o emagrecimento. Gostou? Então deixa eu falar aqui. Começando esse vídeo, vou falar sobre umas pesquisas que eu estava assistindo e lendo sobre emagrecimento. Porque o que eu trago aqui não é o que está na minha cabeça, não é algo que eu decidi falar simplesmente. Eu estudo esse assunto há mais de 30 anos. Por quê? Porque eu já tive distúrbios alimentares, eu tenho desmorfia corporal, ou seja, eu não vejo o meu corpo como ele realmente é. Já tive anorexia, bulimia, compulsão alimentar. E hoje eu posso dizer que eu consegui realmente através do conhecimento destravar a minha mente, desbloquear, tratar minhas emoções e conseguir hoje ter uma relação diferente com a comida e com os meus hábitos. O que eu estou trazendo aqui realmente fez diferença na minha vida e eu tenho certeza que se você conseguir aplicar, você vai ter diferença na sua. Então o que eu queria falar hoje é sobre um punhado de mitos que as pessoas falam por aí e você acredita. E aí você não tem resultado e você se frustra e acha que o problema está com você. Então vamos começar. Eu vou até te mostrar aqui. Deixa eu só pegar minha colinha. Olha que legal isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse estudo aqui. Why you shouldn't exercise to lose weight. Por que você não deve se exercitar para perder peso, tá? Aqui, mais de 60 estudos falam sobre isso. Então é sobre isso que eu vou falar também. Porque os melhores estudos estão ainda nos Estados Unidos. Muita coisa não veio para o Brasil, então eu tendo a ler coisas de fora para trazer para você o que há de mais atual nesse assunto. Então eu entendo o seguinte, se você diminuir a gordura corporal do seu corpo, você ficará mais esperta, digamos assim, mais inteligente. Por quê? Porque quando a gente tem um excesso de gordura, a gente tende a não conseguir pensar adequadamente. Olha que loucura. Sabe aquela sensação de quando você vê uma pessoa que é mais lenta de raciocínio e aí você olha e ela está acima do peso? Exatamente. A gordura corporal também atrapalha isso. Então é importante você entender que é mais do que simplesmente estética você estar no seu peso ideal. Mas também porque até para tomar decisões, você vai ter mais dificuldade se você for acima do peso. Não é incrível isso? Bom, então deixa eu falar primeiro sobre alguns mitos que a indústria, né? Tanto a farmacêutica como a de esportes ou como a alimentícia, criaram para poder te manipular. Ou seja, para vender produtos e você acreditar que se você consumir esse tipo de produto ou serviço, você vai emagrecer. Bom, esse estudo que eu, esse vlog que eu estava lendo ali sobre fazer atividade física não vai emagrecer, eu já falei isso anteriormente, mas o que acontece? Por exemplo, as academias que é uma indústria de exercícios ou de atividade física, eles querem que você vá na academia ou que você compre roupas de malhação ou que você compre tênis para você se exercitar, para você entrar na sua forma. Só que não é assim que funciona. Eu já falei e vou repetir. Isso é uma mentira. O que faz você emagrecer é o que você come. E aí, para você comer adequadamente, você tem que, claro, entender como funcionam os alimentos. Entender o que a indústria alimentícia que promove diet light e você acha que consumindo esses alimentos você vai também emagrecer, também mentira. E também existe a indústria dos remédios que dizem que se você tiver um probleminha, se você tiver um colesterol, se você tiver lá pressão alta, diabetes, é só tomar um remédio. Então imagina a combinação dessas três indústrias poderosas que fazem uma lavagem cerebral na sua mente e você não consegue se livrar e você acha que está tudo bem ficar doente porque você tem remédio, você consegue contornar o problema. A Organização Mundial da Saúde já falou, né? Eu já falei no outro vídeo. Não é saudável, não é ausência de doença. É você ter uma vida plena, onde você está realmente mentalmente, emocionalmente e fisicamente bem. Que você tenha possibilidade de fazer o que você quer, que você realmente esbanje saúde é simplesmente estar na sua melhor forma, você sente essa disposição, sente energia e sente até o seu humor mudar. Porque também um corpo inflamado, um corpo que não é saudável, tende a ter mais depressão. Ou seja, muitas clientes minhas, muitas alunas minhas pararam de tomar remédios antidepressivos porque melhoraram a alimentação. Então, consequentemente, elas deixaram de ter problemas de depressão, de tristeza porque esses alimentos, eles causam isso. Olha que loucura, né? Muitas pessoas, elas comem para se sentir bem Só que quando ela come alguma coisa com muito açúcar ela tem um pico de energia Então, vai lá em cima, né? A energia dela E daqui a pouco, baixa bruscamente E aí ela tem um mal estar Daí ela precisa comer de novo para se sentir bem Só que isso não sai desse ciclo Vai se repetindo, repetindo, repetindo É a mesma coisa que uma droga Quando você quer se sentir bem, você toma lá a sua droga Ou você toma o álcool Ou você faz sexo Ou você joga Ou você faz compras Você sente bem Mas depois, quando passa a adrenalina Passa aquele pico de energia Você se sente mal Aí você precisa repetir o ciclo Para se sentir bem de novo Só que isso não vai diminuindo as doses Vai aumentando Você precisa cada vez mais Mais estímulo para sentir o mesmo prazer que você sentia com menos Faz sentido para você? Então é isso que eu quero tirar da sua mente Primeira mentira Primeiro mito, né? Olha só Exercício queima calorias e faz você emagrecer Mentira! Isso é o que a Coca-Cola A Nestlé Grandes indústrias falaram Que está tudo bem você consumir açúcar Está tudo bem você comer aquelas guloseimas Desde que você se exercite Então você pode tomar refrigerante E olha só, vou falar de novo Eu sempre repito Eu gosto de reforçar para você entender Uma latinha de refrigerante tem 37 gramas de açúcar A Organização Mundial de Saúde fala que você precisa por dia 25 gramas de açúcar Então se você tomar uma latinha de refrigerante Você já explodiu essa conta E aí não tem como, né? Por mais que você faça atividade física Você nunca vai conseguir se equilibrar E é lógico que a Nestlé com aqueles cereais super açucarados Não vai querer que você deixe de consumir esses alimentos Então ela fala Vai lá fazer atividade física Vai lá queimar na esteira que você vai ficar bem Só que é mentira Então esqueça isso, tá? Você não vai emagrecer se você não melhorar a sua alimentação Mentira número 2 Dietas que funcionam Dietas restritivas Lembra que eu falei em algum vídeo aqui? Dieta é tudo aquilo que você come num período de 24 horas Então se você come errado Em 24 horas E repete isso todos os dias Como que você quer ter saúde e emagrecer? Não vai funcionar Também não adianta você ter uma dieta restritiva Porque você não vai conseguir manter por muito tempo E pra você emagrecer Você vai ter que ficar a vida toda cuidando da sua alimentação Primeiro você vai ter que emagrecer Vai levar um período Mas depois pra se manter vai ter que continuar cuidando Então não caia nessa Não acredite que existe milagre Que existe algo Ai meu Deus, eu vou tomar isso aqui Vai fazer, vai tirar toda a minha gordura Vai... Não, mentira Então não se engane Eu sei que a gente tem a ilusão E quando a gente tá acima do peso E a gente não consegue pensar direito A gente acredita nessas mentiras Porque a gente quer se sentir bem E ai a gente se frustra E acha que a gente que não consegue emagrecer Então para Começa a comer direito Que você vai ver como vai melhorar a sua saúde E a outra coisa Ah, contagem de calorias, né? Existem muitas pessoas que querem contar calorias Porque elas querem se manter dentro das calorias, né? Porque realmente pra você emagrecer Você tem que comer menos calorias Do que você consome por dia Então se você precisa pro teu corpo funcionar Precisa de 1500 calorias Vou dar um exemplo Se você comer 1000 Você vai emagrecer Só que não adianta só contar a caloria Porque às vezes você come uma comida Muito prejudicial à saúde Ou seja, eu posso manter Através da contagem de calorias Dentro daquilo que eu preciso Mais a qualidade Então eu acabo baixando de peso na balança Mas o meu percentual de gordura, por exemplo, está muito alto Então não adianta muito isso Então a gente tem que contar com esse tipo de troca Uma maçã é diferente, né? De calorias ou de nutrientes Que um pão branco é normal Um pãozinho francês Então por mais que eles tenham equivalente de calorias Eu não estou dizendo que é Só estou dizendo que você pega uma fruta E um produto que é industrializado Por mais que eles tenham o mesmo tipo de número de calorias A qualidade desses alimentos é diferente Então não se engane Querendo Ah, eu vou aqui Eu preciso comer 1000 calorias Então eu vou comer o que eu quiser Dentro dessas 1000 calorias Não vai funcionar Você até consegue por um tempo Mas depois seu corpo não vai aguentar mais Por quê? Porque faltam nutrientes E os nutrientes é que deixam você saciada Os nutrientes é a base da sua vida Imagina, você vai passar a vida toda comendo Se você continuar comendo errado a vida toda Você vai ter algum problema de saúde Então mesmo que você consiga estar dentro do peso A sua qualidade de vida vai ser inferior Do que uma pessoa que come direito Que está no peso ideal Que está fazendo atividade física E come os nutrientes que precisa para o corpo Fez sentido para você? Eu espero que sim, né? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje Então entenda que Existe uma indústria alimentícia Uma indústria farmacêutica E uma indústria das dietas Que estão querendo te enganar Dizendo que você Ah, só fazer atividade física Que você vai emagrecer E aí você se mata na academia E eu não estou dizendo que você Não deve ir para a academia Ou fazer atividade física Precisa fazer por outros benefícios Que eu já falei Mas vou repetir Bem-estar Você dorme melhor Você ativa os hormônios do bem-estar Você tem mais disposição Ajuda para o coração a bombear Porque pensa bem Uma pessoa que está na cama Ela tem problema de circulação Ela atrofia os membros Então se você vai envelhecer É lógico que você tenha Boa flexibilidade Que você tenha musculatura Para sustentar o seu corpo Até a velhice E você não fique curvada Ou com dores Ou quebre com facilidade Olha quantos benefícios tem Atividade física Tudo menos emagrecimento Então não foque nisso Para emagrecer Atividade física Ela é ótima para o seu corpo E lembra Não cometa excessos Porque também Tudo que é em excesso Faz mal E se você fizer atividade física Em excesso Você vai acabar Na verdade Criando mais problemas Por exemplo Desgaste das suas articulações Ou você vai provocar Um envelhecimento precoce É só você ver Aquelas pessoas Que correm muito maratonistas Eles têm um envelhecimento precoce Porque eles gastam muito oxigênio E aí faz um trabalho Que é contrário ao bem-estar Tá bom? É isso que eu tinha para falar hoje Espero que você tenha gostado Deixa um like se você curtiu esse vídeo Se você não gostou Também deixa um dislike Não tem problema Assim eu posso saber também Medir Se esse conteúdo Está fazendo sentido para você E você já sabe Eu tenho um encontro Marcado com você Estarei aqui Com mais vídeo Com esse desafio Agora vai Porque até eu estou gostando Desse desafio É Estou Revisando os meus hábitos E colocando em prática Algumas coisas novas também Depois eu conto para você Beijo, beijo, beijo Agora vai lá E faz Beijo, beijo